Os códigos em bloco lineares, eles basicamente permitem que a gente corte o string de bits, a sequência de bits na entrada, e a gente vai segmentando essa sequência em blocos de k bits. Então, de k em k bits, você extrai um bloco, codifica e manda. E essa codificação é basicamente aquela inserção de redundância estruturada e redunda em n bits, onde esse n, então, é maior que k. E aí eu tenho essa minha palavra de dados, que era de k bits, sendo ampliada para n bits. E aí o número de bits que eu adicionei de redundância, então, é n menos k. E é comum se informar acerca de um código a sua taxa. Então, a taxa, a rate, de um código, ela é dada pelo número de bits de informação, dividido pelo número de bits total. Então, por exemplo, se eu tenho meio de taxa, significa que para cada bit de informação, eu estou mandando dois bits de, como palavra código, estou mandando dois bits no canal. Então, são esses bits codificados, que são modulados e enviados ao canal. E o receptor tem que fazer o procedimento inverso, ou seja, ele tem que receber palavras código, tipicamente impactadas pelo ruído, e a decodificação, então, vai extrair a cada n bits, k bits de informação.